A Argentina, nossa maior rival, acaba de ganhar a Copa do Mundo e ganhou com um dos maiores jogadores da história do futebol. Lionel Messi, o extraterrestre da vida real. O que esse cara joga? Puta merda! Ele se consagrou como um dos maiores ídolos do futebol mundial e um deus dos campos para alguns argentinos. Isso por causa do feito incrível que ele fez, sendo que com 35 anos ele ganhou o título mais importante para um jogador. E também, claro, realizou o sonho que ele tinha desde menino. E é até bizarro pensar, porque anos atrás, ele era tratado como um lixo pelos próprios torcedores da Argentina. Diziam que ele era um cara que simplesmente era uma estrela em seu clube, mas quando chegava na sua seleção, simplesmente não era o mesmo. Ele era ruim, não honrava a camiseta. Otari, mostra alguns lances aí do Messi errando pela Argentina, beleza? Ele mesmo se cansou dos julgamentos e declarou que ia se aposentar da Argentina após a Copa de 2014. E olha só que ironia do destino, né? Oito anos depois, o Messi está sendo campeão com a sua seleção e considerado o melhor jogador da Copa. Sim, amigos, isso é futebol pra quem não conhece, esporte onde você pode ir do inferno ao céu em pouquíssimo tempo. E o contrário também pode acontecer, você pode estar numa fase muito boa e só se fuder. E por que eu tô falando sobre isso? Por causa que foi exatamente isso que aconteceu com Andrés Escobar. Um jogador da seleção colombiana que simplesmente foi do céu ao inferno após um erro fatal em uma Copa do Mundo. E esse erro custou a vida dele. Bom, a gente precisa voltar em 1993. Um ano histórico pra seleção da Colômbia, considerada até hoje a geração mais forte que a Colômbia já teve. Até porque em 1993, em uma disputa de Copa América, muitos se surpreenderam com a seleção colombiana. Ela era líder do grupo, onde tinha nada mais e nada menos do que a Argentina do Maradona, que logo mais à frente eliminou o Brasil nas quartas de finais. E a Colômbia simplesmente conseguiu avançar até as semis. Daqui, infelizmente, acabou caindo pra própria Argentina por 6 a 5 nos pênaltis lá na época. A Argentina em si, ela foi campeã daquela Copa América. E a Colômbia, depois de ganhar do Equador, garantiu ali o seu terceiro lugar na competição. E tava vindo muito forte pra Copa do Mundo. Porque no ano seguinte, era a Copa de 1994. E a Colômbia, mesmo fazendo boas partidas, ela acabou deixando a decisão pra se classificar na última rodada. E adivinha contra quem? Contra a Argentina. Nossos irmãos. E muitos já davam a Argentina como vencedora. Mesmo na partida, não tendo o ídolo Maradona. Pros irmãos, seria um jogo fácil. E provavelmente você também apostaria nessa, né? Colômbia-Argentina, pô, vai dar Colômbia. Só que algo inacreditável aconteceu. Porque a Colômbia fez 5 a 0 na Argentina. Simplesmente uma goleada histórica. E acabou deixando os jogadores e torcedores argentinos sem entender absolutamente nada. Porque, tipo, 5 a 0 Colômbia. Quem esperava essa? E com esses dois anos incríveis da Colômbia, a seleção chegava com um time implacável. Sendo até mesmo considerada uma das seleções favoritas a vencer o título da Copa do Mundo. Time bom. Time da Colômbia. Era realmente bom. Só que no meio de tanta felicidade, a gente precisa lembrar que uma situação terrível vinha acontecendo na Colômbia na época. Simplesmente era o ápice do narcotráfico. O narcotráfico dominava as ruas colombianas. Mais especificamente na cidade de Medellín. Que pra quem não sabe, era a cidade que era comandada por Pablo Escobar. Antes dele falecer. Ele, né, só foi o maior traficante colombiano que já existiu. As coisas na Colômbia estavam realmente tensas. Ao ponto das ruas ser um palco de quase uma guerra civil. Ou seja, enquanto no futebol era alegria e felicidade, nas ruas era somente tristeza. E infelizmente a tristeza das ruas começou a tomar conta da felicidade de dentro do campo. Até porque em junho de 1994, a Copa do Mundo tinha sido iniciada. A Colômbia tinha um elenco simplesmente espetacular. Só que em Copa, qualquer erro, ele é fatal. Num jogo contra os Estados Unidos, aos 34 minutos, um grito diferente da torcida surgiu. E esse grito era lamentando um gol contra da Colômbia que infelizmente aconteceu. Depois de uma bola lançada e uma tentativa de tirar a bola, o zagueiro Andrés Escobar infelizmente colocou a bola pra dentro do próprio gol. A Colômbia até tentou virar o jogo, só que aquele jogo em si acabou 2x0 pros Estados Unidos. E em Copa, perder um jogo custa muito. E a Colômbia acabou perdendo dois de três jogos. E assim ela tava simplesmente eliminada. Uma das seleções mais promissoras da história da Colômbia se tornou uma decepção pra muita gente. O Andrés Escobar, ele sentiu muito ao ponto de chorar demais. Não só porque ele fez um gol contra, até porque já é algo horrível. Mas por simplesmente ter sido um dos principais responsáveis por eliminar a própria seleção dele. Qualquer um, nesse momento, se fosse torcedor, ficaria puto, xingaria, porque é uma coisa normal. Até porque, querendo ou não, futebol pra quem acompanha sabe que é um esporte que mexe muito com as nossas emoções. E provavelmente, o desespero, o choro do Andrés sabia que era por isso. Que os torcedores estavam muito bravos com ele. E talvez ele não tava preparado praquilo. E mesmo assim, depois de alguns dias da partida em que a seleção da Colômbia foi eliminada, ele voltou pra casa em Medellín, pois é a cidade dominada pelo narcotráfico. E dez dias depois, ele foi pra um bar simplesmente afogar as mágoas, a tristeza. E esse momento em que ele foi deixar de ser triste por um momentinho assim, tipo, coisa rápida. E infelizmente, foi o momento em que o pior aconteceu. Lembra que era o ápice do narcotráfico? Muito dinheiro ilegal estava rondando pela Colômbia. E pela Colômbia ser uma das favoritas, Os narcotraficantes e milhares de pessoas apostaram muito dinheiro na Colômbia ser campeã. E com a eliminação precoce, todo o dinheiro apostado foi simplesmente perdido. E os narcotraficantes não aceitaram nada bem aquela derrota em si. Aquela eliminação em si. O Andrés, depois de chegar no bar, acabou conhecendo algumas pessoas que conheciam sobre futebol. E essas pessoas começaram a cobrar ele sobre o gol contra. Infelizmente, ele acabou entrando numa discussão pedindo desculpas, que aquela não era vontade dele. Mas não teve jeito. A discussão era justamente por conta da derrota da Colômbia. E também pelo gol contra que ele tinha feito. Até que o Andrés, ele simplesmente vai embora. Porque ele não queria se estressar e ficar ainda mais triste com tudo o que aconteceu. Ele sabia que ele tinha sido, infelizmente, o culpado. Ele foi em direção ao seu carro pra ir embora, mesmo triste. E antes que ele mesmo conseguisse sair pra ir pra casa, Infelizmente, ele foi assassinado com seis tiros a sangue frio. O autor do crime foi Humberto Munhoz de Castro. Que era a segurança dos irmãos Pedro e Juan Santiago Galón. Galón. Não sei como se pronuncia. Esses dois eram os mesmos homens que provocaram o Escobar lá dentro do bar. E antes de ele ser executado em si, Algumas pessoas disseram que escutaram alguém falando que aqueles tiros Era por conta de tudo o que o Escobar fez com a seleção colombiana. E por conta de um erro, a vida de Andrés Escobar, infelizmente, chegou ao seu fim. E é basicamente esse o caso de hoje. O Andrés, ele ganhou uma estátua em Medellín que simbolizou a paz em que ele sempre buscava como pessoa. Ele virou um ícone pra Colômbia em si. Existe um documentário sobre ele na Netflix. Os culpados até foram presos, mas nunca ficaram de fato por muito tempo, Porque eles eram narcotraficantes muito perigosos. E uma coisa é que a gente tem que bater sempre na mesma tecla. É que nessa situação toda, perder e vencer faz parte de qualquer competição e isso jamais vai mudar. Só que algumas pessoas, elas simplesmente não conseguem entender isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Sam, o seu contador de casos da internet. E eu espero que eu tenha contado pra você o caso da melhor maneira possível. Que vocês tenham entendido tudo direitinho. Inclusive, comenta aí o que vocês acharam. Com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Se inscreve no canal e até o próximo caso. E se inscreve no canal e até o próximo caso.